Inimigo de Deus! É São Tiago falando inimigo de Deus! Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Logo, todo aquele que quiser ser amigo desse século se constitui inimigo de Deus. Deus é São Tiago falando inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não dá para escolher os dois. Ou Deus ou o diabo. Ou o Senhor ou o mundo. Não dá para servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao mundo. Você vai acabar nadando de braçada no mundo esquecendo de Deus, como tantos já fizeram. Como já aconteceu com tanta gente. Gente, não é possível. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem meio termo. Um pedacinho, um pezinho para cada lado. Eu subo no muro e fico com a perninha para cá, a perninha para lá. Não dá porque o muro também é do diabo. Então, você já está do lado dele. Não tem meio de muro, gente. Não tem meio de muro. Então, vamos acordar para a vida. Não dá para estar na amizade com Deus e com o mundo. Não dá para tentar viver do jeito que a Sagrada Escritura nos fala, nos ensina. E depois continuar querendo viver do jeito comunista que o mundo nos ensinou na mídia através de décadas. E tudo isso contra Deus. Porque você já aprendeu isso, que o comunismo é contra Deus. Porque a base, o cerne, a origem de tudo isso está no gen do comunismo, o satanismo. Nasceu assim. Filho do diabo. O comunismo é filho do demônio, filho do satanismo. Então, como é que pode ser uma coisa para Deus? É óbvio que é contra Deus. Pois Karl Marx fazia poemas e mais poemas contra Deus. Uma coisa horrível. Você começa a ler e você fala, não, parei. Não dá, não tem estômago. Não dá. Eu nem devia estar lendo isso daqui, né? Então, aí o ajudo da guarda fala, não, não devia. Você nem continua falando, não. Você nem por curiosidade, não. Não vá. Não vá, não vá, porque a besteira vai passar mal até espiritualmente faz mal. Então, você não vai ler, que aliás, não é para ler mesmo, porque a igreja não permite que você leia livros comunistas. Sabia? Obedeça. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado com isso. Nós estamos seguindo a lei de Deus e temos que acabar, tirar de nós as coisas que vieram do mundo, que corromperam o nosso coração, a nossa mente, querendo perder a nossa alma. Então, nós precisamos abandonar as coisas do mundo e adotar, abraçar as coisas de Deus, da lei de Deus. Interessa o que Deus fala que é certo, é certo? Deus falou que é errado, é errado. Não, mas isso aí é a verdade de Deus. Não, é a única verdade que existe. O resto é mentira mesmo, tá? Só tem uma verdade, um monte de mentiras. Ou é o que o Senhor disse que é certo e errado, ou então não é nada. É só mentira demoníaca para enrolar você, para você se perder. E como você tem lixo no seu coração? Já percebeu como você tem lixo no coração? Eu falo isso já há quase quatro anos. Será que você já percebeu? Você tem. Eu também tenho. Você acha que você é melhor? Claro que não. Nenhum de nós, nós estamos todos na mesma fogueira, estamos perdidos. Então, vamos fazer aqui guerra contra o homem e a mulher velha. O homem velha, a mulher velha, precisa arrancar os pedaços. Não, isso eu não quero, isso não é, isso não é de Deus. Senhor, eu renuncio. Eu renuncio, já entendi. Isso aqui não tem nada a ver com o Senhor. E aí você vai reconfigurando o seu coração, justamente a lei de Deus. Aí sim é certeza de sucesso, porque você está seguindo a lei de Deus e o Senhor realmente está feliz com aqueles que assim o fazem, que procuram viver na lei de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL